Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha e o Bebê-Aranha e o seu filho gordo vão vacinar o gordinho pra virar o Papai Noel no Natal! Uh! Yeah! Papai, papai, papai! Bebê Spider, o bagunceiro chegou! Meu irmão, quase que você me atropelou, Baby Spider, e você tá com o seu irmão gordo! É, papai, eu tô com o meu irmão gordinho, e ele tá com preguiça de andar, por isso que eu peguei esse carrinho aqui, ó, senão pega muito sol nele! Ah, aí, o gordo... Legal, filho, o que você quer fazer hoje na nossa aventura? Eu quero que você dirija e me leve no colo e eu gordo junto! Yes! Vamos nos aventurar! É! Pai, por que você tem filhos peculiares? Eu sou cabeçudo e ele é gordo! Ah, filho, acho que... Bora, filho! Yes! Vai levar minha bundinha pra cima! Papai! Filho, você tá tortão pra esquerda, tá? Ai, vambora! Yeah! Pra onde iremos, papai? Eu queria ir muito pra praia com vocês, porque, filha da... Papai! Olha pra onde você tá indo, vagabundo! Ih, papai! Ah, daqui a pouco eu vi alguém no comentário falar que vagabundo é palavrão! Olha só! Aqui no Rio, vagabundo não é palavrão nenhum! Vagabundo aqui não trabalha, então se aquela puxa serve... Uou! Uhul! Ah, que atentou! Yeah! Ah, que atentou! Para com isso, filho! Que nojento! Eu aceito meu irmão gordo! Esse seu irmão gordo, ele tá precisando fazer um regime pra dar uma emagrecida, você não acha? Foi muito difícil arrumar uma namorada pra ele naquele outro vídeo que a gente gravou junto! É, quem não viu, olha aí! Eu acho que a gente pode aplicar uma vacina nele, papai! Vai tentar emagrecer ele? É, papai! A vacina que tira fome! Não existe isso, filho! Não? Não! Se fosse assim, o Edutoff já ia estar magro! Ah, verdade, papai! Você se... Ficar magro, você tem que ser muito esforçado... Fazer muito exercício diariamente, senão não adianta! Não tem cura milagrosa pra obesidade, filho! Ah, eu entendi, papai! Só se fizer jejum intermitente, mas é capaz de morrer também! É, papai! E agora a gente vai para o Burger King! Não, né? Porque ele não pode fazer isso por causa do irmão! Não, olha aí! O irmão não pode ir no Burger King, senão vai ter um ataque cardíaco! Vai entupir as veias dele e tudo! Vamos aqui no mercadinho que tem aqui! Ah! Que a gente vai tentar comer uma barrinha trio, sabe? Aham! Tem pouca coisa, né? Cadê? Aqui, ó! Está só ele aqui! Bora! Ah, papai! Será que a gente consegue arrumar uma barrinha de cereal aqui? Vamos ver, vamos ver! Olha! Ih, essa é o sexo! Ah, agora que o nosso presidente liberou pra nós roubar tudo aqui, filho! Ó! Ali tem mais barrinha de trigo, tá vendo? Uhum! Filho? Ah, voltei! Eu estou meio despertando! Você está com o TDAH, moleque? Olha só! Ele quer comer tudo, papai! Essa jabulana! Aqui, ó! Isso daqui tem que comer, ó! Olha só o chuchu pra ele, ó! Ah, vem aqui, vem aqui! Ô! Olha aqui, ó! Aqui, ó! Jorginho! Jorginho, você tem que comer isso aqui, ó! Abacaxi, banana, laranja... Chuchu, tá bom? Ih, não quer não, ó! Tá com uma cara aqui! Fechado! Ele tá querendo alguma coisa frita! É capaz que tu fritar a banana, ele come! Empanadinha! Hum, olha lá! Já gostou! Tafado! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui! Ainda não deixou o like? E nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Vambora, filho! Não dá não! Esse cara tá perdido na vida já! Desiste, desiste, filho! Vamos deixar... Vai entrar aí, Jorginho! Tem que tomar cuidado só pra ele não ser infectado com o vírus da... Da... Da alguma coisa aí! Com o vírus da... Do... 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 É... Como é que é o nome daquilo? Varíola? Ih, do macaco! Falando nisso, assumiu, né, filho? Essa... Subiu, papai! Era só... Era só pra ver se pegava tendência! Foi um surto coletivo! Sim, papai! Agora vamos pra praia que ele gosta! Será que ele gosta? Aham! Mas Gordo normalmente não gosta de praia sua muito lá, filho! Ih, então a gente tem que levar ele pro Polo Norte! Se ele for o Papai Noel... Caraca, filho! A gente pode ser o Papai Noel, filho! Vamos vacinar ele pra ele se transformar no Papai Noel! Boa! Essa é uma solução pra um problema! Eu sou um engenheiro! Ah! Olha o terremoto! Filho, será que o Gordo tava invíncibo? Tá... Eita! Ele sumiu, Papai! Gordo! Gordo! Cadê ele, filho? Papai, ele foi diretamente... Aí ele fugiu! A gente vai ter que ir atrás dele, Papai! Pra vacinar... Filho, você não tá saindo do meu colo? É, Papai, eu sou um preguiçoso! Deixa eu sair... Aqui! Ele tá vivo! Ele tá vivo! Obrigado, Gordinho! E agora, filho? Cadê meu filho? Ah, achamos ele! E agora, Papai? Agora é... Vamos... Pegar a injeção pra ele! Não, Papai! Nós não temos ainda! Não temos! Tô aqui vacinando ele! Ps, 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 ps... Ai! Vacinou ele, filho! Eu não vou virar Papai Noel, não, né? Não, 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 não! Toma! Vacinado! Será que ele vai virar o Papai Noel? Tem que... Ai, Papai! Ele tá me batendo! Ele tá bolado! Ele tá bolado! Vamos ver a luta! Vamos ver a luta! Vamos ver a luta! Não, Papai! Não deixa, não! Ué? Por que não? Ali, o Bruno do... O... 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 Ele tá me batendo, Papai! Olha, filho! Ih, ele ficou bolado! Ele vai emagrecer! Ele vai virar o Papai Noel, Papai! Vamos ter que seguir ele! Vamos seguir ele pra ver se ele tá indo pro Polo Norte, filho, pegar presente! Ele deve tá indo pro Polo Norte! Nossa, ele corre rápido pro Gordo! Meus amiguinhos, vai deixando o seu joinha pro Gordo virar o Papai Noel! Filho, você tá sentindo isso? Uou! Tô, Papai! É a energia Natalina! É a energia Natalina! Papai Noel, eu sabia que meu filho gordo, depois de vacinado, se tornaria você, Papai Noel! Ho, ho, ho! Yeah! Papai, peraí, tem outro lá na frente! Outro Papai Noel? É, Papai! Será que ele se dividiu, virou dois? É bom! Filho, eu acho que esse é o segredo do Papai Noel! Devem ser vários Papais Noéis pra entregar presente pra tanta gente! Ah, é verdade, Papai! Deixa eu ver o tempo aqui! Pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu essa brincadeira até agora! Eu achei isso tudo muito divertido! É! E agora nós temos o Papai Noel e tá tudo nevando pra gente distribuir os presentes nas chaminés de crianças boazinhas até o final do ano, né, Bebê Aranha? Sim, Papai! Eu achei que ganhei um bom presente! Obrigado por tudo, Papai Noel! Olha só! Fogos! Yeah! Até a próxima brincadeira e tchau, gente! See you again! Make sure, head, friend, please!